Ó, 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 vai Quer um novo jeito de dançar Quer um novo jeito de dançar Já é uma novinha bem assim Vem que vem, vem que vem Vem com arrasta ela Deixa o Parabéns atrás dela Passo, 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 Masso, Passo, Passo, Birnel Passo, 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 Birnel Passo, 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 Birnel Tu tá sentando, saca a banda E o baile só começou Quando sentou pro DJ a novinha se apaixonou Foi um sarrasarra, um sarrasarra, um sarrasarra que ela gostou Foi um sarrasarra, um sarrasarra, um sarrasarra que ela gostou Passou, 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 passou Brunel Foi um sarrasarra, um sarrasarra, um sarrasarra que ela gostou É o DJ Bruninho Beats, esse moleque faz carreta Quer um novo jeito de dançar, quer um novo jeito de dançar De uma novinha bem assim Vem que vem, que vem, que vem, que vem Vem que vem, que vem com a Restaela Deixa eu parar bem atrás dela Faço, 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 faço né Passo 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 Tô tassentando, sācabando e o baile só começou Quando o phatopo D.J. a novinha se apaixonou Foi u sua sarraru Passo passo Passa, 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 que é Brunel É o DJ Bruninho Mix, esse moleque é carreta É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nela